Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou fazer o react de melhores tombos, vou fazer um react aqui Tomei gripado, mas vou tentar fazer um react aqui de melhores tombos de moto de 2021, tombos engraçados, ó Melhores tombos engraçados de moto, beleza? Vou deixar o canal desse canal aí lá na descrição, aí vocês vêem lá Tamo junto e sim, bora pro vídeo Vocês viram isso? Como é que foi? Olha, pancada, pancada foi feia, hein? Opa, vacinou Ó a puta Senhor Deus e o eterno Pai, nos acompanhe e nos abençoe, deixe que nem o mal nos aconteça, nem na ídia nem na vó, tá bom? Eu não sei se eu te chamar de risco, isso também, pão Putz, grilo, mano Putz, grilo, mano Putz, grilo, mano Putz, grilo, mano Eita, bateu. Porra, mancho. Caralho. Só grau aqui dentro de japa. Caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Vocês podem ver que esses tombos assim são velho, hein? Wow, wow! Wow, fucking hell, dude. You alright, mate? Yeah, I am, dude. You sure? Take it easy, take it easy, mate. Take it easy, take it easy. Oh, fucking... Sorry. For fuck's sake, mate. Oh. Oh. Oh I'm all good. I'm just gonna get this out of the road Oh 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 And I believe he's probably oh 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 Grau mal feito da porra Mais um videozão aqui com o C2 Motovlog pra vocês Mais um video de treino Eita porra Treino de queda na verdade Caralho mano Eita porra De boa mano Eita porra Tô vendo tudo isso que tá acontecendo aí porque Não sei o que aconteceu acho que o meu freio derrapou Então foi isso o video espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aqui em baixo se inscreve ai Tamo rumo a 2k E fizemos ai né Melhores tombos de moto engraçado Vocês podem ver aqui Tombos de moto engraçado de 2021 no caso E esse é o canal ó Leo650F Foco e Fer Beleza? Vou deixar o canal na descrição Tá com 400k lá E vamos ajudar né Vambora É isso ai mano Deixa o like Tamo junto Valeu E até o próximo video Valeu é noizinho Tchau 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 Tchau